Salve Boris, eu sou o Gabriel Sul, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Fabrício Moreira posta novas atualizações físicas rumo ao Portugal Pro. Lucas Coelho também impressiona com o shape atual, que também está em preparação. Fábio Giga revela em vídeo da Grove sua dieta completa e revela em seu canal oficial quanto gasta por mês em comida. Rafael Brandão, mais uma vez, treina às 5 horas da manhã. Caio Botura anuncia o final do seu canal no YouTube. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E amigos, antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos para vocês. Para quem não sabe, a Madrugão é o melhor site de suplementos do Brasil, onde vocês encontram a maior variedade de suplementação do mercado nacional. Inclusive, toda a linha de suplementos da Max Titânio estão em promoção por lá. Se liguem neste 100% Whey de 900 gramas por apenas R$69,90, tendo 21 gramas de proteína a cada 30 gramas do produto. Também temos esse combo de 200% Whey e uma creatina por apenas R$144. Amigos, já passou o tempo de vocês pagarem caro em uma boa suplementação. Lembrando que o cupom de desconto BBN deixa esses preços ainda mais acessíveis. O link para o site da Madrugão está aqui na descrição e também no comentário fixado. Boas compras! Amigos, e vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o atleta e influenciador digital Caio Botura. Não é de hoje que nós havíamos percebido que o Caio diminuiu demais a sua frequência de vídeos e que estava cada vez mais desanimado em produzir conteúdos aqui no YouTube e dando maior foco aí a seus outros projetos na sua vida pessoal, como por exemplo a Universidade Maromba. Mas recentemente, o Caio oficializou o final do seu canal no YouTube e ele postou um vídeo intitulado de, abre aspas, O Fim. Muita gente acreditou aí que era um clickbait, né, pra chamar a atenção, porém, foi algo realmente sério. No vídeo ele faz uma espécie de retrospectiva aí do seu canal e agradeceu bastante aos fãs por estarem com ele aí nos últimos sete anos. Além da retrospectiva do canal, o Caio ainda bate um papo rápido com o pessoal no final do vídeo e diz que ainda vai produzir alguns vídeos de diário, agora que ele fará um projeto pra voltar ao shape após meses natural. Mas que eles serão postados apenas na Universidade Maromba, a sua plataforma de cursos, que é paga. Inclusive, ele postou esses stories falando que muita gente pensou que era uma jogada de marketing pro público dele ir pra Universidade Maromba. Mas ele disse que não foi e que já estava há meses pensando em encerrar o canal. E a ideia de postar uns diários desse projeto na Universidade Maromba veio depois. Então, rapaziada, se vocês são fãs aí do trabalho do Caio e se curtiam aí o que ele produzir aqui no YouTube, sigam ele no Instagram que ele continuará produzindo conteúdos bacanas por lá. Quem sabe um dia ele não decida voltar aí com seu canal, afinal, são mais de um milhão e meio de pessoas, rapaziada, que são inscritos aí no canal dele. E talvez um dia ele tenha motivação e animação aí pra começar um novo projeto por lá. A gente deseja aí boa sorte ao Caio em seus novos projetos. Inclusive, confiram aí o que ele falou ontem nos stories do seu Instagram sobre essa situação. Fala, galera! Como é que vocês estão? Decidi dar as caras aqui. Eu realmente não sei o que falar ou como me expressar. Às vezes eu me expresso um pouco melhor escrevendo, então por isso que eu prefiro escrever aqui nos stories. Mas vocês me fizeram chorar que nem criança hoje, de um jeito que eu não chorava há muito tempo. E eu quero só agradecer a todo esse carinho que vocês estão me dando agora. É surreal. E eu, sabe, desses sete anos a gente não se dá conta do impacto que a gente tem na vida de vocês. Ainda mais morando aqui nos Estados Unidos, sozinho. Eu não tenho contato na rua com vocês. Então, parece que veio tudo de uma vez só. O tanto de vida que eu pude tocar nesses sete anos. E eu fico muito feliz, muito satisfeito. E eu estou muito feliz, assim, encerrando essa jornada, né? Essa era da minha vida com chave de ouro, sabendo que eu fiz um bom trabalho e que eu odeio muitos de vocês. Eu estou me sentindo melhor assim. E muito obrigado pela compreensão e desculpa essa decepção em alguns de vocês. Mas é isso aí. Mudando um pouco de assunto, agora nós vamos falar sobre atualizações físicas de alguns atletas brasileiros. Começando pelo pequeno gigante da categoria 212 Pro, o Fabrício Moreira, que postou em suas redes sociais algumas fotos bem interessantes. A primeira delas foi essa aí, mandando o duplo bíceps de frente, que, sinceramente, é uma pose muito, mas muito boa do Fabrício. Pois ele tem dorsais e braços bem poderosos, que deixam essa pose dele muito dominante. Ele também postou essa outra atualização, mandando o Most Muscular, que também é uma pose muito boa do Fabrício. Na verdade, amigos, o Fabrício atualmente está muito completo. E em praticamente todas as poses, ele fica muito bem. Lembrando que o atleta está em preparação para o Portugal Pro, onde, ao meu ver, ele vai brigar pelo título e a vaga para o Mr. Olympia. Vamos ficar de olho nas próximas atualizações do atleta. Outra fera da categoria 212 que está impressionando bastante, é o Lucas Coelho. Rapaziada, dêem só uma olhada aí nessa foto de atualização, que o atleta repostou lá nas suas redes sociais. Nitidamente, o Lucas já está muito bem condicionado, né? A gente destaca muito esse duplo bíceps de frente dele, que é muito estético. E, ao meu ver, é uma das, se não a melhor pose do atleta. Se eu não me engano, agora o objetivo do Lucas é competir em um Pro Show lá na Colômbia. E, ao meu ver, é um cara que tem grandes chances de entrar no primeiro call-out e, quem sabe, até vencer. Então, rapaziada, aguardem, porque a gente vai ver aí uma das melhores versões de sua vida. Eu acredito que é a melhor versão da sua vida, na verdade. Tá aí um cara que vocês devem ficar de olho nessa temporada, pois ele também vai fazer barulho na 212 Pro. Bom, quem acompanha o nosso canal viu que, antes de ontem, sai um vídeo aqui no canal, onde nós noticiamos que, naquele dia, o Rafael Brandão tinha ido treinar às 5 horas da manhã. Inicialmente, pensamos que poderia ter sido por ter algum compromisso naquele dia mais tarde. Porém, hoje, mais uma vez, o Brandão postou em suas redes sociais que está treinando neste mesmo horário. Ele postou um stories acordando às 3h50 da manhã e vai destacar o nome do Despertador do Rafa. Abre aspas. Trabalhe enquanto eles ainda dormem todos os dias. E às 5h30 da manhã, já postou um stories treinando na Academia Overall com o Vitor Capial. Inclusive, nós comentamos no último vídeo que o Capial era um grande amigo do Rafa e muita gente comentou por lá que eles são irmãos. Mas, rapaziada, quem acompanha a carreira do Rafa mais de perto desde o início sabe que o Vitor Capial é, na verdade, um grande amigo do Rafa. Porém, um amigo tão próximo quanto o irmão. E por isso, muita gente acaba confundindo muitas vezes. Mas, enfim, rapaziada, o Brandão treinando às 5 horas da manhã é um forte indício que possivelmente ele possa estar fazendo dois treinos por dia para recuperar o tempo perdido e buscar a sua melhor versão de físico novamente e de uma forma mais rápida. Muita gente comenta aí que treinar duas vezes ao dia é algo ruim. Porém, rapaziada, isso aí é para meros mortais como a gente, né? Estamos falando de Rafael Brandão, amigos. Atleta open que se alimenta muito bem, que suplementa muito bem, descansa bastante e tem um suporte incrível para o apoiar. Então, eu não duvidaria aí dessa possibilidade dele estar treinando em dois turnos por dia. Afinal, ele já fez isso algumas vezes aí em temporadas passadas. Vamos ficar de olho e qualquer novidade nós traremos a vocês. Mas e aí, qual foi o horário mais cedo que você já treinou na vida? Deixe aí nos comentários. E, rapaziada, para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Fabio Giga. No último vídeo do seu canal aqui no YouTube, o Atleta IFBB Pro da categoria open mostra as suas compras e o quanto ele gasta de supermercado no mês. O Giga gasta, em média, R$4.000 por mês apenas com as compras da dieta. É, rapaziada, não é fácil sustentar mais de 130 quilos em off-season. Além disso, a sua esposa, Júlia, também é atleta pró da categoria wellness. Então, até que ela come bastante. Outro vídeo que teve relação com a dieta do Giga foi o recente vídeo da Cruel TV, onde ele mostra todas as suas refeições atualmente seguindo o protocolo do seu novo preparador e lenda do fisiculturismo nacional, Eduardo Correia. No vídeo, o Giga prepara aí algumas das suas refeições do dia e logo no começo diz que está comendo 32 ovos por dia, rapaziada. Dá pra acreditar nisso? Ele ainda diz que o Correia daqui a 4 dias já vai ajustar a sua dieta novamente. O Giga tem algumas refeições com arroz ou batata com filé mignon e diz que são as suas preferidas na dieta e que as mais difíceis são realmente as refeições com ovos, que são as primeiras e as últimas. Mas enfim, rapaziada, se vocês querem ver a dieta completa do Giga, confiram lá no canal da Growth, que ele falou tudo por lá. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre exibir nossos próximos vídeos e comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui!